Música Bem vindos a mais um Chapéu do Preço Especial E no programa de hoje eu quero falar sobre a mensal do Homem-Aranha Edição 2021, que vai ter o arco do Norman Osborn Do Peter Parker enfrentando o Norman E ainda o inicio do Peter vs Dr. Octopus É o final da fase do Dan Slott O último canto do cisne dele, antes dele sair do personagem E o encadernado do Venom, que vai reunir as seis primeiras edições Logo depois que o simbionte sai do corpo do Flash Thompson Na verdade a última aparição do Venom com o Flash Thompson Com o agente Venom, ocorreu na revista do Guardiões da Galáxia Numa missão aqui na Terra E não dá para entender como que ele perdeu Como que os dois se separaram De uma história para outra, meio que tem um hiato temporal Que deve ser explicado mais para frente Mas por enquanto Vamos ver a trajetória do simbionte aqui na Terra Numa tentativa de trazer ele de volta para essas histórias mais urbanas Mas vamos começar com o Homem-Aranha Logo depois da saga Do Conspiração do Clone Que eu falei num vídeo anterior O Peter, ele perdeu bastante gente Várias pessoas que ele achava Que estavam mortas Voltaram à vida E voltaram a morrer Isso foi um impacto bem grande Para ele e para a família Outra coisa que aconteceu É que as indústrias Parker Por causa do Peter mesmo Que é completamente relapso Com a empresa dele E por causa de algumas coisas Que envolveram os gadgets Que ele inventa e que ele vende A empresa está cada vez mais Perdendo credibilidade com o público E nessas histórias a gente vai ver justamente O resultado disso Aqui a gente começa com uma história um pouco maior Na Mazing Spider-Man 25 Com o Peter Junto com a SHIELD Em especial com a Arpia Enfrentando Uma organização criminosa Do qual ele acha Que é o Que o Duende Verde O Norman Osborn Está escondido O Peter recebeu uma dica Do Rei do Crime Ainda na saga do Clone Na saga anterior E agora ele está caçando Um dos seus maiores inimigos No fim o que a gente descobre É que o Norman Ele fez uma aliança Com a Rainha de Sincair E vem mudando de rosto De tempos em tempos Pegando outras identidades Trabalhando com Venda de tecnologia No mercado negro E aí junto com a Rainha de Sincair Meio que ele tem um porto seguro Nessa edição A gente descobre que a Silver Sable Que tinha aparentemente morrido Desde a saga Com Fins da Terra Que ocorreu Antes da fase do Superior Na verdade ela Tinha fingido A sua própria morte E estava Acabando com os seus Com os seus inimigos O problema é que todo mundo Acreditou Inclusive O povo de Sincair Do qual ela protegia E foi por causa disso Que essa Rainha Acabou subindo ao poder É uma Rainha despótica Então a Silver Sable Se alia com o Peter Para entrar em guerra Contra a Sincair E isso vai ser bem prejudicial Para a opinião pública E tem até uma separação A Shield se afasta Dessa aliança que ela tinha Com o Peter E com as indústrias Parker Bem, no fim Ocorre uma guerra Uma tentativa de libertação Do povo de Sincair E é uma história Bem interessante Em paralelo com isso A gente vê Que a decadência da empresa Do Peter Irrita bastante o Octopus Que ele Depois de conseguir Um corpo novo Ele volta Ele acaba se aliando A Hydra Parte do Do corpo dele Pertence Do DNA desse corpo Pertence ao Peter Parker Parte ao Octavius E aqui a gente tem uma mescla Desse novo Doutor Octopus Que vai Primeiro Fazer algumas coisas Pelas sombras Preparar terreno Para contra-atacar o Peter E aí depois E aí depois ele começa a usar Os próprios edifícios Da indústria Parker Para desmoralizar o Peter De forma De forma Definitiva É uma história Assim como ele está aliado Com a Hydra Que se passa Junto com o Império Secreto Que está Está nas bancas Eu já falei sobre a primeira edição Aqui Bem A história é interessante A ideia da Queda Das indústrias Parker Ela ocorre De forma Vertiginosa E parece que O Peter está caindo Sem Sem paraquedas Mas é Se por um lado Ele é Ele ocorre de uma forma legal Stuart Monning Que faz os desenhos A arte é Muito Muito interessante Ele consegue dar um detalhamento Muito legal Assim como Bastante cinético O desenvolvimento As cenas de ação E tal Mas Eu não gosto muito Do que está acontecendo Porque embora Essa Passagem do Dan Slott Seja Cercado de críticas Existem vários Altos e baixos O Dan Slott Ele conseguiu imprimir Um desenvolvimento Para o personagem Um desenvolvimento Para o Peter Parker Diferente do que já tinha Ocorrido antes Ok Ele é parecido Até com o Tony Stark Mas o Peter Ele mantém Sua Sua identidade De certa forma Embora Mega Mega Multimilionário E parece que o Dan Slott Está querendo entregar De volta Um personagem Da mesma forma Que ele pegou Antes Há Oito anos atrás Não lembro quanto tempo Que faz Mas Foi bem na Na época do pacto Com o Mephisto Que ele Que ele Começou a escrever Sobre o Homem-Aranha Sobre o Peter Parker Então Esse retrocesso Desnecessário Eu acho Bem fraco No desenvolvimento Do Peter Mas enfim Infelizmente É isso que acontece Os personagens Nunca se desenvolvem Eles vão até certo ponto Depois se agridem Para um status quo Onde Algum parte dos leitores Ou pelo menos Grande parte Do Das grandes empresas Como Marvel E DC Acham que é O ideal Bem O encadernado do Venom Vai pelo mesmo caminho Depois dele passar Um bom tempo Com o Flash Thompson Como um super herói Mesmo Ele passou por uma certa Purificação A gente descobre Sobre os Klintar Essa raça de simbiontes Que é pacífica E vive no universo Bem Ele acabou Essa História Do Mike Costa Que é trazer o Venom De volta Para o seu status quo Que é Esse personagem Meio anti-heróico Que Mata Com certa Com certa necessidade A ideia É trazer ele De volta Para o Eddie Brock Ao invés do Flash Thompson E ao invés De qualquer outro Mas durante essa passagem Que vai ser desenhada Por vários artistas Na verdade A gente passa por Gerardo Sandoval Juanan Ramirez E Iban Coejo A gente acompanha Um simbionte Como eu disse A gente não sabe Como ele se separou Do Flash Thompson Mas ele começa A procurar Um novo hospedeiro Ele acaba encontrando O Lee Price É um ex-militar Que se afastou Do exército Depois de Algumas missões No Iraque E tal E na ligação Com esse novo Hospedeiro Que poderia ser parecido Com o Flash Thompson Que poderia ser um herói E tornar o Venom Um herói Novamente O simbionte Acaba caindo do cavalo E encontrando uma pessoa Que está se envolvendo Em organizações criminosas E não se importa muito Em matar pessoas Desde que seja Para o bem dele próprio E aí Acho que a parte mais interessante Do Venom Desse arco De seis edições É você encontrar Um hospedeiro malvado Que não se importa Em matar as pessoas E um simbionte Sendo dominado Pelo hospedeiro Tentando evitar Novas mortes É uma relação Diferente Do que a gente tem Do que a gente conhecia Normalmente Mas isso vai levar Até finalmente O encontro Do simbionte Com o Eddie Brock Novamente Como eu disse São seis edições só Os desenhos Desses três Artistas Eles têm uma certa Sinergia Eles são muito parecidos Muito semelhantes Então tem uma continuidade Mas eu não gostei De nenhum deles Ele me lembra muito Um traço De mangá Mas que não corresponde Ao que a história Propõe Então eu achei Bem fraquinho A história mesmo Não me chamou atenção Talvez por causa Dessa minha ligação Com o Flash Thompson Eu gostei muito Do Agente Venom Então Bem Esse é o novo Status do personagem E a gente tem que Aceitar Mas não necessariamente A gente precisa gostar E eu não gostei muito Do Venom De volta ao lar Eu sei que a próxima Não sei se a Panini Vai continuar com o Encadernados Seria um Venom 2 Mas depois dessa Sexta edição A revista do Venom Volta para a numeração Original Somando todas As minisséries do Venom Então vai para o número 150 E aí a gente vê Na próxima edição Ou talvez na Aranha Verso Que também está perdendo Várias séries Estão sendo terminadas E eu não sei se a revista Continua Ou se ela vai receber Aranha Escarlate Venom Ou qualquer outro Título do Universo Araquídeo Mas enfim Essas são as revistas Que eu queria falar hoje O Espetacular Homem-Aranha E Venom Espero que tenham curtido o vídeo Assinem Curtam né O vídeo Assinem o canal Assinem lá Curtam no Facebook O Chapéu do Presto E comentem aqui O que vocês acham Desse Desse novo Caminho Que o Peter Parker Está tomando Desse final De fase Do Duns Lodge E desse reinício Para o Venom E a gente conversa Nos comentários Até o próximo vídeo E bons quadrinhos